Vamos ver quantos jogos por dia ele tá jogando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cara, vamos lá Oriana, dog? Não vale a pena jogar de Oriana Licin 8 barra 17? Acho que era Licin tops aqui, né? Até que eles aralham um pouquinho Ah! Pera aí, calma aí, vocês estão me trolando De um lado tem Lava Nation Do outro tem o Los Larva Ué! Aí eu já não tô entendendo mais nada Ah, é o Academy? É Ah, assim, eu acho que ele não fez nada demais, né? O Los Larva Mas aqui ele ainda tá pegando uns caramei low elo, não? Ahn... Pô, legal, velho Deixa eu ver esse aço magro dele aqui Nossa, olha o zedão dele, parece o meu Caralho, ele tomou um pau? Ele foi amassado no meio por um azir mid? O que é esse cara? Porra, outro cara que é smurf, velho O que que tá acontecendo? Por que tem tanto bagre com a conta da writing fake? É, eu não sei por que que os caras não colocam o nick, né? Sei lá Pô, você viu o Lava jogando ezinha? Ah, eu vi, ué, por quê? O que que você achou? Ah... Na moral, tu acha que ele tanca meu Lucian? Tu acha que ele tanca meu Lucian? Na moral, na moral Eu acho que ele joga bem, tá ligado? Mas, tipo... Mas não é tipo meu Lucian, né? Ele não vai dar gap todo jogo Não vai, mano Se a galera quer que ele dá gap todo jogo, ele não vai Dinquedão inspirado Dinquedão inspirado? Dinquedão inspirado contra a Lava Nation Cara, eu acho que meu galho ganha do Lava, mano Mano, eu acho que meu Lucian ganha dele e eu não tô de meme Sem brincadeira, sem brincadeira Para, para, para Não, 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 é sério, é sério, é sério Sem capa Ó, o cara falou que, ó Lava é jogador de time, não mecânica Legal, não? Ele tem um range no time, não é legal É, aí aqui acabou, hein, seu comentário sushi Pô, mas você acha que foi um fracasso? O bootcamp? Por quê? Quem falou isso aí? Ah, o jovem gap Ó, o presidente, o nick dele Não, acho que não, pô Por quê? Eu acho que não Você ainda acha que a botlane da Lousa é ruim? Não é que eu acho eles ruim, tá ligado? É, eu só acho que, tipo Eles têm um time muito bom Topside, né? Essa é a minha opinião, tá? E a botside mediana, tá ligado? O topside é insanamente brabo E o botside são dois jogadores novos Eles podem calar a nossa boca? Podem Netuno e Zai podem ser os caras mais brabos de 2023 Só que eu não consigo ver eles ganhando De bivói De pai titanzada xesquedele Né? Tem uns três filhos aí Por aí É... Não ganham de holte Não ganham de brence Essa é a minha opinião Mas eles podem simplesmente Calar a minha boca E, né? Dar gap infinito em todos os caras Mas é apenas a minha opinião Na sala do que ele sempre fica com 20 kills E o time dele afunda É, a gente deu uma... A gente já deu uma analisada no Lava Nation aqui, né? Assim Eu acho que ele é bom Mas assistindo ele jogar Ele parecia ser, tipo, ok Ele não me lembrou um Chubby Mas ele também não me lembrou um Dinkedo, tá ligado? Quer dizer, sem farpar meu mano Dinkas, óbvio, né? Que isso aqui? Só tá entrando, velho 9 barra 12 10 barra 8 Todo cagado O Lava ganha além de qualquer mid? É, eu assisti a live dele É que, tipo... Vocês... É, assim A gente assistindo LCK Eu acho ele insano também Mas eu não acho que no CBLOL Ele vai, tipo, dar mid-gap abismo nos caras Eu acho que ele vai, tipo... Ser muito chato Ele vai ser, tipo, um house Bota fé Um houseinho Uma brincadeirinha ali Uma brincadeirinha Mas eu acho que ele não vai dar mid-gap não, mano O Lava vai ser a decepção desse split? Aí eu também acho que não E o Hewitt? É, eu vi o Hewitt jogando também Eu não achei nada demais Mas, guys Calma, calma A gente ainda tá muito... Tá ligado? Vamos dar uma segurada? Vamos dar uma segurada? Tu bota fé Que eu acho que ele vai ser, tipo Um cara muito bom Mas eu não acho que ele vai fazer Uma puta diferença Tipo, é porque, guys Solo Kiwi É um mundo, tá ligado? O que a gente tem que falar sobre o Lava? Eu acho que não dá pra gente pegar Muito de resultado de Solo Kiwi O que que pareceu pra mim? Ele pareceu pra mim ser um jogador Muito... Em Solo Kiwi Que só quer saber de andar pra frente E matar os caras, tá ligado? E eu acho que essa mentalidade é legal Porque você... Você acaba aplicando isso Querendo ou não Em screens Em jogos oficiais Só que não tem como a gente falar Que o que o Lava é Como Solo Kiwi player Ele vai ser como no competitivo Então, sim Eu acho que ele vai dar gap Mas eu não acho que ele vai ser Aquele cara que vai dar 100, 200 de farm No mid laner brasileiro, tá ligado? No Dinkedo No Tinoos No Raus Bota fé Eu acho que ele vai ser um cara Pra tá jogando no mesmo nível Só que um pouco acima Entendeu? Talvez quanto greve Ele mete ali um 10 de farm por minuto 100 por segundo Talvez, né? Mas Eu não acho que vai ser Aquele gap De tipo Tá ligado? O resultado do Solo Kiwi Ele é top 20 na Coreia Mas o CNK Até aí O Boal pegou Top 50 70 na Coreia Tá entendendo? O Boal Foi o Braia Na Solo Kiwi da Coreia O Ninja Canalha Foi Challenger na Coreia Tá conseguindo entender? Zantins Foi D2 na Coreia Três vezes campeão brasileiro Consegue Sacar? Consegue Entender? Legal? Que tipo Não adianta nada Tu ser o Braia Na Solo Kiwi Chegar no competitivo Tá ligado? Eu A minha opinião Sobre a Lose é Eles contrataram Um topside Insano E eles tem Um botside Mediano Tá ligado? Tipo Por exemplo Imagina Imagina na sua cabeça A gente tem Netuno e Wos Pogshamp Ou a gente tem Matsukazu e Zai Pogshamp Agora pegou 2 moleque novo Jogou ali no bot Pra lidar Contra Brance, Jojo B-Boy E Damage Titanzada Shiski dele Kuri 3 horas da manhã Podendo acontecer Algumas coisinhas Tá ligado? E aí dog O que que tu prefere? Tá entendendo legal? Esse é o ponto Não Eu acho que Tomara que os caras surpreendam Tem o Root ainda Root Céus Mano Ó Muitos já me chamaram de lunático Root Céus Os caras vão Zaralhar As botlines do Brasil Tá? Os caras vão zaralhar Titanzada 3 horas da manhã Então assim Tu consegue entender Que tipo Se a botlane da Luz Tivesse Um Matso E o Zai Pô Eu ia tá muito tranquilo Bota fé Porque ali a gente ia ter Um jogador Que mano Já apanhou pra Titã Já bateu em Titã Já foi finalista de CBLOL Tá ligado? O cara em stage É pá Ou Tá bom A gente tira o Zai E bota o Oz O Oz O Oz a mesma coisa Carregou aquela Liberty Nas costas Sozinho Fez história Naquela Liberty Tá ligado? Foi coisa linda O meu problema É os dois juntos Mas tá tudo bem Tipo Quando eu fui campeão Em 2017 Ninguém acreditava na gente Todo mundo me chamava de ruim Todo mundo xingava o Absolute É... Pô Falava que o Redbird jogava anos E não fazia porra nenhuma Tá ligado? Então assim Pode ser que tudo aconteça Pode ser que tudo aconteça Mas eu já fui chamado de lunática Que quando eu falei Que a Laude ia ser campeã Bem antes Bem antes Então assim Pra mim Eu acho a botlane da Luz fraca Comparado com o que a gente tem Eu acho que eles dão gap em um cara Cavalo E julieira Só Eu acho que eles perdem Pra Micão e Bounty Eu acho que eles perdem Pra B-Boy Eu acho que eles perdem Pra Titãzada 3 horas da manhã Ou 3 horas da tarde É... Eles perdem pra Root Eles perdem pra... Pô mano Eles perdem pra Redbird E Trigo Tá ligado? Então assim Complicado B-Boy não vai nem clicar Mano B-Boy é embaçado Você acha o Titã embaçado? Tu acha o Titã bom? Agora pensa Um cara melhor que o Titã É o B-Boy, dog Por que os caras vêm pro Brasil Pra jogar de Fiora, mano? Ó Ih Mano Korean Jace Rapaz Se esse cara for bom de Jace Azedou pros top laners brasileiros, tá? Pô, tá jogando de Fiora, mano Fiora é uma bosta Para de jogar de Fiora, teu criminoso Gosto de Jax Bastante Jace Gosto muito Atrox Gosto muito, muito, muito mesmo Camille Legal Gwen Muito importante Irelia Top E a mesma pegada da Fiora Eu não gosto muito não, mano Eu acho bem ruimzinho Pô, tá legal o histórico desse cara, hein, mano Só não gosto disso, velho Só não gosto disso Mas tá legal, tá legal Inclusive acho que tá melhor do que do Lava, né? Vamos ver do Lava Lava Nation Ué Pera O quê? Absoluti jogando Ah, Smurf do Absoluti isso aqui 14 wins, 12 derrotas Qual que é o nick do Absoluti? Goat player, meia, meia, meia Rapaz Ele também tá jogando em live E o Heerich também tava em live, ô Emerson O Ranger falou que o Heerich é o melhor jogador do time Mecanicamente Legal Será que o robô vai ter top que bata de frente com ele agora? Pior que o robô zaralhou os caras No Worlds, né, mano Ele botou o Wunder no bolso, mano O robô, ele tá em outro patamar mesmo Tchau, tchau, tchau